Só é passar e levar, meu amigo Eu não queria estar com esse tanto de ponto aqui não Mas já que eu tô com esse tanto de ponto aqui, eu vou ter que fazer o que dá, né Mano, meu HP não desce, cara Meu HP não desce, mano Agora vai descer, agora vai descer bonito Mas eu consegui completar Bora, Silvio